Minha expressão de amor por ti É mais do que palavras Está no olhar, no gesto, no sorrir No cantar Não vem de mim a natureza Pecadora e sem amor E nascer das vezes que me abre Para aprender um pouco do Senhor Minha expressão é cada atitude Para honrar a ti no meu falar E agir conforme o que diz Para mim não vem de vãs repetições Ou de minhas tradições E vem como nascer de novo Da água e do Espírito De cada vez que eu liberei perdão De um abraço, de uma oração No pote do pão Quando os meus atos falarem assim por mim Te amo, Jesus Te adoro, meu Pai Para expressar o teu reino, Senhor Entrego minha vida em teu louvor Te amo, Jesus Te adoro, meu Pai Que meu dia a dia seja o mundo Sua expressão de amor De cada vez que eu liberei perdão De um abraço, de uma oração Te amo, Jesus No pote do pão No pote do pão Ou quando os meus atos falarem assim por mim Te amo, Jesus Te adoro, meu Pai Para expressar o teu reino, Senhor Entrego minha vida em teu louvor Te amo, Jesus Te adoro, meu Pai Te amo, Jesus Que o meu dia a dia seja um ano Sua expressão Sua expressão Eu quero expressar o meu amor por Ti, Senhor Tu és digno de louvor Eu quero expressar o meu amor por Ti, Senhor Tu és digno de louvor Eu quero expressar o meu amor por Ti, Senhor Tu és digno de louvor Eu quero expressar o meu amor por Ti, Senhor Tu és digno de louvor Eu quero expressar o meu amor por Ti, Senhor Tu és digno de louvor Eu quero expressar o meu amor por Ti, Senhor Tu és digno de louvor Te amo, Jesus Te amo, meu Pai Para expressar o Teu reino, Senhor Entrego minha vida em Teu louvor Te amo, Jesus Te amo, meu Pai Que meu dia-a-dia seja um mundo Sua expressão de amor Senhor Amém 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 Obrigado.